Pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, um recado para os membros do canal. Acabamos de gravar a live dos membros, mais de uma hora de bate-papo, eu, André Carrano, respondendo as perguntas de vocês, e sorteamos 10 camisas do sexto round. Então, para ver se você foi um dos sorteados para receber o nosso manto em casa, você pode esperar até o final desse vídeo, clicar no link que vai aparecer lá, ou ir já na aba comunidade, é o último post, corre lá, e se você foi sorteado, deixa o seu e-mail ou nome que a gente entra em contato, beleza? Vamos ao vídeo de hoje. Eu sempre digo aqui no canal que o MMA é o jogo de soma zero mais impiedoso que existe no planeta, o popular negócio de machucar. Jogo de soma zero, você sabe, é aquele que para um ganhar, o outro necessariamente tem que perder, mas até aí nada demais. A grosso modo, qualquer esporte, coletivo ou individual funciona da mesma maneira. A diferença é que o MMA ainda é menos popular do que o futebol, do que o basquete, o futebol americano nos Estados Unidos, entre outros. Isso quer dizer que tem menos dinheiro circulando por aqui. E se no futebol você erra o passe decisivo e seu time perde a final da Libertadores na prorrogação, você tem a oportunidade de trabalhar três dias depois, e se for bem ali, a torcida até aplaude. No MMA você luta, em média, duas, três vezes por ano, e a chance de perder a consciência e se sentir humilhado perante o mundo é grande. E nesse esporte já complicado, o líder que detém mais de 80% do mercado ainda tem como principal característica o duro processo de seleção natural. Ou seja, venceu, foi bem, continua, perdeu, não rende mais, tanto comercialmente quanto esportivamente, ou a gente entende que você não tem um futuro dentro da empresa, é abraço e boa sorte. Às vezes, nem boa sorte tem. Eu sei que há algumas exceções ao longo dos últimos anos, mas em via de regra, o facão do Dana White é dos mais afiados. De grandes campeões, lendas do esporte como o Anderson Silva, a figuras extremamente populares como o Kimo Slice, sem resultado, a bota aparece sem qualquer tipo de constrangimento ou homenagem. Essa semana sobrou para o americano Kevin Lee, que em 2017, após cinco vitórias consecutivas, incluindo Mustafa Evi, Massar Anduba, Jake Matthews e Michael Chiesa, disputou o cinturão interino dos leves contra o, então, bicho papão Tony Ferguson. Ele acabou perdendo essa luta, mas lembro muito bem que na sequência ele amassou o Edson Barbosa com cinco rounds de wrestling e pressão, e nesse instante, muita gente passou a ver o Kevin Lee como o cara para bater ou parar Habib Nurmagomedov. Depois disso, é verdade, Lee teve grande queda de rendimento. Talvez o maior vilão tenha sido o corte de peso. Ele sofria demais para bater os 70 quilos, mas ainda assim forçava a barra. Chegava exaurido, extenuado e perdia o gás no processo. Perdeu para o Al Iaquinta com 70 quilos, depois tentou a sorte com 77 quilos, até fez boa luta, mas acabou finalizado pelo Rafael dos Anjos. Voltou para o peso leve, nocauteou o Gregor Gillespie, um super campeão de wrestling, foi finalizado pelo Charles Dubron, que é o número um atual campeão da categoria, subiu e apanhou para o Daniel Rodrigues. Em suma, de 2018 para cá, quatro derrotas em cinco lutas, e para piorar, ele foi suspenso pela usada por seis meses, por uso de remédio para tratar transtorno de ansiedade. A pena é leve porque a substância encontrada em seu sistema não é capaz de melhorar a performance de um lutador, mas ainda assim é proibida, deu mole. Aí você junta tudo, má fase, não se encaixa perfeitamente em nenhuma divisão de peso, problema com a usada e bolsa que não é baixa. Contra o Gillespie, contando bônus pelo nocaute, ele embolsou mais de 220 mil dólares, mas aí é justificável, né? Tem oito anos de empresa, já disputou cinturão interino, participou de grandes cards, etc. Os matchmakers, então, julgaram que não era mais um bom custo-benefício, que seu futuro não era promissor por ali, e romperam o contrato mesmo, ainda faltando várias lutas para expirar. Não tem muito jeito, se por um lado a gente ficou feliz que 132 cabeças entraram no UFC pelo Dana White Contender Series, por outro, o plantel ficou inchado, quase 700 homens e mulheres, e aí cortes acabam sendo feitos. O Lee, claro, ficou triste, até revoltado. Disse ontem no MMA Hour do Ariel Hawane, que se sentiu absolutamente desrespeitado de ser cortado por e-mail depois de quase uma década de serviços prestados. O recado que ele deixa para os mais jovens que estão chegando agora no UFC, inclusive, é doloroso e forte. Abre aspas. Não aceitem lutas difíceis. Não vou mentir para vocês. Não aceitem. Escolham a dedo. Eles serão os seus melhores amigos quando quiserem que você pegue uma luta. Eles vão praticamente ficar de joelhos. Depois te chutam. Escolham a dedo. Vocês chegarão mais longe assim. De fato, uma coisa que não dá para dizer é que o Lee escolheu luta. Dos Anjos, do Bronx, Ferguson, Barbosa, Chiesa, Alia Quinta, Guilés, pessoa pedreira. Uma atrás da outra. Aí fica o questionamento. Se ele tivesse metido um migué aqui, metido uma lesão ali, será que ainda não teria contrato com o teammate? Porque, assim, aquele papo de que quem quer ser campeão tem que lutar com todo mundo é muito bonito. Mas funciona para menos de 1% do elenco, porque 99,9% dos lutadores e lutadoras jamais vestirão o cinturão. A dura realidade é essa. A maioria esmagadora está ali para prover para suas famílias, sem grandes chances de algo a mais. Mas, felizmente, a situação do Lee, claro, tirando a frustração e a rejeição, não é das piores no mercado. O timing funciona. Ele foi demitido exatamente no momento em que os outros eventos estão fazendo planejamento para 2022. No Bellator, por exemplo, o Scott Coker está taxativo. Ele não quer mais ex-UFC em fim de carreira. Mas que tal um ex-UFC com 29 aninhos e muita lenha para queimar? Acho, inclusive, que o Lee cairia como uma luva na divisão até 77kg. Lembrem-se que o Paul Daly é o sétimo do ranking e o Michael Page o primeiro. E duvido bastante que esses dois ingleses parariam as quedas dele. Sem contar que o irmão mais novo do Kevin, o Keith Lee, já é funcionário do Bellator. Atua na categoria até 61kg. Se preferir a PFL, de olho no GP dos meio médios, valendo 1 milhão de dólares, Lee certamente chegaria com pompa, né? Com cartaz de uma das grandes estrelas da temporada. Talvez um pouco menos ali, pelo histórico, do que o Anthony Pets e o Fabrício Verdun no início de 2021. Se vai ganhar, aí são outros 500. Mas lembrem-se que o cara que ganhou o GP até 77kg foi o Ray Cooper III. Outras opções, como o One FC de Singapura ou até o Eagles FC, o evento do Habib que vai contratar 50 cabeças agora, não podem ser descartados. O próprio CEO do Eagles FC já abriu as portas pro Kevin Lee. O ponto principal é que o americano ainda tem muito mercado e sua força de trabalho será absorvida em breve. Fica aqui o desejo de boa sorte pro Kevin Lee, que é um excelente lutador. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a demissão do Kevin Lee, né? O UFC é mais tolerante com outros caras, outros veteranos e ele não tiveram muita paciência. Ele vai fazer falta? Em que lugar vocês acham que se encaixa? Na PFL, no Belator? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o joinha aí, por favor, que aí propaga a palavra do 6 Round pelo YouTube. Reforçando aos membros do canal, acabamos de gravar a live dos membros em que sorteamos 10 camisas do 6º Round, além de mais de uma hora de bate-papo. Eu, o Carrano e o André respondendo as perguntas de vocês. Então vale ali pelo entretenimento e também pra ver se você foi um dos sorteados. É só clicar no link aqui do lado que vai aparecer na live dos membros ou ir lá na aba Comunidade no YouTube, é o último post. Aqui do lado também vai aparecer a resenha de ontem, que eu falei sobre Habib Nurmagomedov que virou vilão, né? Tá atacando a tudo e a todas e conseguiu atacar a si mesmo. Os dois links ficam aqui do lado. Eu, como sempre, agradeço a audiência. Deixo um grande abraço e até a próxima.